Silêncio. Falando sobre a cidade, Ricardo, o plano da saúde hoje é grave, é um dos temas mais graves da população, eu estou propondo o Poupa Tempo da Saúde. Eu queria te fazer uma pergunta muito objetiva, não fuja, como de outras que você fugiu no debate aqui. Quem vai hoje no Mubes procurar remédio, encontra remédio? Encontra remédio. O orçamento da saúde era de 10 bilhões, eu elevei para 21 bilhões de reais. Sabe quantas UPAs eu entreguei? Aliás, vou te contar uma coisa, até a gestão do Haddad eram 3 UPAs, hoje são 30, o Bruno e eu entregamos muitas UPAs, só eu entreguei 19 e esse ano entrego mais duas, Sapopemba e Lapa. E vou fazer mais 15 no meu próximo mandato e vou fazer mais 25 UBS no próximo mandato. Tem que saber fazer gestão, só para vocês terem uma ideia, uma UPA para construir custa 10 milhões, o custeio 5 milhões por mês. Imagina quem nunca fez gestão de nada, vai conseguir fazer gestão de uma cidade desse tamanho. Então, o que a gente precisa é da resposta dele, porque que o PSOL votou contra a redução de impostos que ele não responde. Olha, essa experiência sua, Ricardo, cheia de suspeita de corrupção, incompetência que deixou a cidade três anos abandonada, essa eu quero longe de mim. Pode guardar para você, para a sua história, depois que você for ex-prefeito, a partir do ano que vem. Agora, você que está assistindo a gente, pessoal, vocês ouviram o que ele falou? Que quem vai para o UBS encontra remédio. Você que precisa ir para o UBS, você encontra o seu remédio? Eu deixo você julgar. Eu não vou aqui nem trazer os dados, as questões, os casos, você julga. O que eu mais ouço na cidade é que tem UBS que nem de Pirona tem. As pessoas não encontram o básico. Mas, enfim, você que avalie se o que ele está dizendo é verdade ou não. Mas te faço uma outra pergunta. Vamos falar de cidade, vamos continuar falando de saúde, Ricardo. Quanto tempo, em média, as pessoas que precisam de uma cirurgia e de uma consulta com especialista demoram hoje na cidade de São Paulo? Responde falando para essas pessoas. Vamos lá. Você sabe que, na época do PT, quando governava a cidade, vocês fizeram dez propostas. Só realizaram uma. Nove não foi atendida e isso é relatório do Tribunal de Contas do município. Olha o que o PSOL faz na sua gestão. Eles elegeram cinco prefeitos. Sabe quantos do PSOL foi reeleito? Nenhum. A Prefeitura de Belém, o prefeito lá, 75% de rejeição, não fez nem 10% na eleição. Falar é fácil. Eles não sabem administrar, não têm experiência. Por isso que eu falo, é a experiência aqui contra a inexperiência lá. O que a gente fez na saúde e que eu vou continuar fazendo, o Paulistão da Saúde, um em cada região da cidade, vai ser sensacional, gente. O Paulistão da Saúde, que eu já estou fazendo o primeiro ali na Zona Norte, que tem o Hospital Dia, o Centro para Mulher, Centro para Idoso, Centro de Tratamento Oftalmológico, Centro de Tratamento Odontológico. O programa que eu estou fazendo na escola oftalmológico, 350 mil alunos fazendo o exame para poder ter o seu óculos. A gente está pegando e fazendo, levando lá na escola o oftalmologista e dando óculos para as crianças. E olha que coisa, 20% dos nossos alunos estão precisando de óculos. Quanto que é importante e quanto a gente está avançando na saúde. Gente, ele não respondeu. As pessoas esperam, em média, cinco meses para ser atendido. Em média. Você que está nos assistindo, eu já ouvi tantos e tantos casos de gente esperando mais de um ano. A cidade da fantasia, da propaganda do Ricardo Nunes é maravilhosa. Na vida real, a gente sabe. Você sabe. Que a vida é outra. Que a realidade é outra. Eu tenho o maior orgulho, inclusive, de ter ao meu lado, estar aqui no estúdio, a Marta Suplicy, que fez o CELS, fez o Bilhete Único, fez muita coisa e legado nessa cidade. Uma grande prefeita é minha vice hoje e vai emprestar essa grande experiência dela, junto com o time que a gente montou, com uma equipe extraordinária, para fazer o melhor governo da história de São Paulo. O que está em jogo, Ricardo, não é nessa eleição experiência ou inexperiência. O que está em jogo nessa eleição, e você que está assistindo sabe, é deixar como está ou mudar. Quem acha que a cidade está maravilhosa, excelente, quem concorda com tudo que ele está dizendo aí, porque para ele não tem fila na saúde, para ele todo o BS tem remédio, para ele está tudo nas mil maravilhas, para ele a prefeitura está fazendo tudo certo na poda de árvore, você liga para um 5-6 e é atendido, ele não tem nada a ver com o que você sofreu nos últimos três dias no apagão. Isso é o que ele vende. Quem acha, quem concorda com isso, está com ele. Quem acredita que São Paulo tem que mudar e está disposto a enfrentar esse sistema podre que se montou na prefeitura desde o Dória e que ele representa, eu não sei nem na verdade quem manda, porque parece que não é você. Eu acho que tem ali, representa esse consórcio e vai juntando um time. É uma coisa meio esquisita essa tua gestão, acho que é a percepção de muita gente também na cidade de São Paulo.